Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um enxerto de jabuticaba híbrida que eu fiz há um ano e meio atrás. Esse enxerto é o mais velho dentre esses outros que eu fiz aqui nessa planta. Eu fiz eu acho uns 15 enxertos já nesse jabuticaba híbrida sabará aqui, sendo que esse daqui é o primeiro que foi feito. Foi feito há um ano e meio atrás e olhem só a novidade aqui. Foi feito aqui, dá para vocês verem perfeitamente a marca, o local onde foi feita a enxertia e ele já começou a produzir, como vocês podem ver aí gente, olha que maravilha isso aqui. Essa planta gente, essa jabuticaba híbrida sabará também foi enxertada. Eu fiz dois enxertos, um aqui, dá até para ver uma cicatriz aqui embaixo, aqui nesse local e outro foi feito desse lado aqui, bem embaixo. Eu acredito que logo logo essa jabuticaba híbrida sabará aqui também vai começar a produzir. Daqui para baixo, da onde foram feitos esses outros enxertos, ela vai produzir sabará. Esse galho aqui eu produzi a jabuticaba híbrida. E daqui para baixo, ela vai produzir a jabuticaba híbrida sabará. Esses dois aqui também são híbrida. Esse outro enxerto aqui é a branca rajada, esse aqui é escarlate, aqui tem a olho de boi, aqui tem a branca lisa, branca verde. São várias variedades que eu enxertei aqui na jabuticaba híbrida sabará, que também foi enxertada, como eu já disse para vocês. Eu vou estar fazendo mais alguns enxertos aqui, gente, mais para frente, de algumas outras variedades e vou estar mostrando para vocês aqui no canal. Vou estar fazendo um vídeo completo mais para frente e vou mostrar aqui para vocês essa jabuticaba híbrida com... Eu estou pretendendo enxertar aqui 15 variedades nela, gente. Mas eu vou estar mostrando para vocês, como eu já disse, mais para frente, essas enxertias. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês aqui, ó, esse enxerto de jabuticaba híbrida, que foi feito há um ano e meio, que já começou a produzir. Por isso que é interessante a gente usar esse método de enxertia. Acelera muito, muito mesmo, o tempo aí de produção da planta. Essa sabará aqui também eu acredito que em mais ou menos um ano, um ano e meio, ela vai começar a produzir. Abaixo aqui de onde foram feitos os enxertos. E é isso, pessoal. Aqui eu tenho uma sabará de semente, também está cheia de flores. Acredito que vai dar bastante jabuticaba agora, no mês de julho, agosto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, se você ainda não for inscrito. E de deixar um like aí, se você gostou desse vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.